O povo de energia elétrica no DF já provocou um prejuízo, cara, de quase R$ 20,00 para os cofres públicos, só nos primeiros quatro meses deste ano, né? É muito dinheiro, Fred. Olha só, no mesmo período foram encontrados mais de 1.300 pontos clandestinos, os chamados gatos. E adivinha quem acaba pagando por esse prejuízo todo, gente? Pois é, somos nós, o Juliano Cartaccia, que mostra pra gente. O país mais comum no Brasil, o roubo de energia elétrica, também conhecido como gato, cresceu quase 20% no ano passado. A maior média desde 2008, quando a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica começou a acompanhar os registros. O Distrito Federal ocupa o 14º lugar entre as unidades da federação, com o maior número de casos. O que a gente vem vendo a cada ano é um aumento do roubo de energia elétrica. Em 2023, em relação a 2022, foi muito maior ainda. Ele cresceu no Brasil da ordem de 20%. Ou seja, há um crescimento extremo do roubo de energia elétrica no país. Só no primeiro trimestre deste ano, a SEB e a Neo Energia já identificaram quase 1.300 fraudes desse tipo. Um prejuízo estimado em mais de 20 milhões de reais. Segundo dados da Companhia Energética de Brasília, só em 2022 foram descobertas mais de 20 mil ligações clandestinas no DF. A concessionária recuperou cerca de 205 gigawatts hora, o suficiente para abastecer aproximadamente 950 mil residências durante um mês inteiro. Mas os gastos domiciliares não são os principais vilões dessa história. Também no comércio, também na indústria, isso ocorre. E isso termina sendo visto pelas distribuidoras um trabalho muito de inteligência. Inteligência de números, onde as empresas fazem avaliações do crescimento do consumo, comparam o consumo de uma determinada unidade com ela mesma, para ver se ela não diminuiu o consumo, ou com outras que têm características similares. Então isso é um trabalho de inteligência e que a partir dele se verifica onde é que existe a possibilidade do furto e então é feita uma investigação, é feita uma inspeção nessa unidade. Por causa dos furtos, o prejuízo para o sistema energético no país é de quase 13 bilhões de reais ao ano. Só para você de casa ter uma ideia do tamanho do prejuízo, no maior roubo a bancos da história do país, foi o roubo ao Banco Central, lá no Ceará, em 2005, os criminosos levaram aproximadamente 160 milhões de reais. Trazendo isso para o que é roubado em energia elétrica aqui no Brasil, é mais ou menos como se nós tivéssemos um roubo ao Banco Central a cada 13 dias ao longo de todo o ano de 2023. E adivinha quem paga essa fatura? Uma parcela significativa vai parar na conta do consumidor que faz tudo certinho. Conta sobra para ele, uma parcela também grande vai para a própria distribuidora, que atrapalha até seus investimentos, atrapalha como um todo, mas uma parcela vai para ele. É importante sim, cada empresa tem o seu canal de denúncia, tem o site lá da empresa, tem o seu canal de denúncia, e isso deve ser feito, mantido todo o sigilo e informações como essa, para que se possa ter um combate efetivo desse roubo de energia elétrica.